Estamos de volta ao vivo direto de Caraguatatuba, você vai participar do nosso programa pelo facebook.com.br muito mais band, faça uma selfie assistindo o programa, a plateia que está aqui também pode fazer, coloque nas suas redes sociais a hashtag eu to no muito mais. Tem novidade no nosso programa, rodou, assiste aí. Bom dia, eu sou a Carla. Eu sou o Fábio, nós somos aqui da Josefine Noiva, edição da Os Campos. Vamos dar todos os sábados no programa muito mais dicas de como se vestir e como acertar na roupa. Então se você tiver alguma dúvida, mande um e-mail para a gente, acerte no look, arroba josefinenoivas.com.br que a gente vai responder. Dicas maravilhosas para vocês arrasarem nas festas. Então nos acompanhe e acerte no look. A primeira dica que a gente queria dar, que é super interessante, uma coisa que nos perguntam muito. É, se deve ou não padronizar a cor dos vestidos das madrinhas. Então assim, é possível. A gente só lembra vocês do seguinte, que quanto mais restrição de cor, mais difícil vai ser da madrinha encontrar o vestido naquela cor exata. O tamanho. O tamanho, o modelo. O modelo. Se tiver alguma dúvida, dá uma passada na loja, bate papo com as consultoras de moda, o estilista. A gente mostra as opções, dá algumas dicas de cores para ornar bem com a sua decoração, com a sua festa. E o importante é a noiva estar em sintonia com as madrinhas. Claro, trocar figurinha com a madrinha é fundamental. E afinal, elas são suas amigas, são suas madrinhas. Elas vão querer fazer de tudo para que você acerte no seu casamento. É isso aí, gente. Gostaram da dica? Então mande a sua pergunta. Vem a Josefine, tire as suas dúvidas e acerte no look. Muito bacana as dicas de Fábio e Carla da Josefine Noivas. Um beijo para toda a equipe. Bom, estou recebendo aqui o secretário de turismo de Caraguatatuba, Christian Bota. Bom dia, Christian, tudo bem? Bom dia, Bel. Obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. É uma satisfação para a Caraguatatuba recebê-lo, assim como toda a sua equipe e a todos que estão nos assistindo. Um grande abraço. Obrigado. Quero mandar um abraço especial para toda a equipe da secretaria de turismo de novo, porque olha que equipe, viu? Me recebendo super bem e estão me ajudando bastante. São pessoas espetaculares, né? Trago também de imediato aqui um grande abraço do prefeito Antônio Carlos. Mandou um parabéns para você. Obrigado. Secretário, a gente está te recebendo aqui hoje para falar de alguns assuntos ligados ao turismo, principalmente as suas ações. Primeiro, eu queria falar sobre a décima edição do Caraguagosto. Dá para fazer um balanço dessas duas semanas? Décima edição do Caraguagosto, um evento gastronômico, né? O objetivo nosso é fomentar a economia local, movimentar essa economia. Esse objetivo está sendo alcançado. O evento é um sucesso. E, décima edição, são 35 estabelecimentos participando. E está sendo maravilhoso. Agradeço todo o apoio e a divulgação que você também está fazendo. Então, bacana. Está todo mundo participando aqui com a gente na nossa cozinha. Bom, a grande novidade dessa gestão foi a inauguração do novo espaço de eventos do Porto Novo, né? Que vai direcionar os grandes shows para uma região nova da cidade. Basicamente nova. Dá para falar um pouquinho desse espaço? Com certeza. Com grande satisfação. Nós estamos aqui na Praia do Centro. Esse novo centro de eventos do litoral norte também é na Avenida da Praia. É só seguir 10 quilômetros daqui. E na beira da praia, 40 mil metros quadrados de instalação. O maior palco, a maior estrutura física da América Latina. Tivemos shows como Zezé de Camargo, Luan Santana, Michel Teló. E teremos muito mais. Isso está fortalecendo a região sul da nossa cidade. Isso é muito bacana, gente. Estive lá, conheci o espaço. Ficou sensacional. E é tão plano quanto a região central, né, secretário? Bom, eu queria falar também sobre, além das praias que os turistas que vêm ao litoral norte, que vêm a Caraguatatuba, aquela pessoa que gosta de uma coisa mais natureza. O que a Secretaria de Turismo está indicando para esse turista? Caraguatatuba, como litoral norte, temos nossas praias lindas e limpas, né? Temos aqui também o Parque Estadual da Serra do Mar, com técnicos do governo de estado, Patrilhas. Lá você pode acompanhar as cachoeiras, os pássaros, toda a natureza que Deus nos deu de presente. É uma ótima opção para a família também. Bacana, secretário. Esse evento Caraguagosto é um evento que acontece na baixa temporada. Nós não estamos no verão. Nós estamos no final do inverno e quase início da primavera. Quais são os próximos eventos que a Secretaria pode destacar para o turista que está assistindo a gente e quer vir até Caraguatatuba? Dá para destacar alguma coisa para a gente? Tá, estamos trabalhando também aqui. Nós já tivemos, né, festa da Tainha, festa do Mexilhão, a festa do Camarão, festas culturais. E teremos os grandes shows a partir de agora, já na abertura do nosso verão, que é maravilhoso e contamos com o seu apoio. Nós vamos estar aqui. Eu quero falar ainda de Caraguagosto, mas nós vamos lá para a cozinha mostrar a imagem da nossa câmera de cima porque o chefe André Reis está fazendo as bordas vulcânicas dessa pizza. O pessoal que está participando pelo Facebook do programa está perguntando que borda é esta. E o chefe fazendo as bordas. O chefe está aí preparando a massa para a gente. Está abrindo a borda. Ele colocou aí para a gente ver. Chefe, coloca aí para a gente aí. Olha aí que linda que ficam essas bordas. Então, muito bacana. Secretário, você continua aqui com a gente porque agora nós vamos falar de turismo no programa. Eu fui fazer uma trilha muito bacana aqui em Caraguatatuba, a trilha da Praia Brava, e eu tentei surfar. Será que eu consegui? Você vai ver agora aqui no Muito Mais. E hoje o Rota Muito Mais está em Caraguatatuba para fazer uma trilha diferente. É isso, Marcelo? Isso mesmo, a trilha da Praia Brava. É a única trilha agreste do litoral norte de São Paulo. E a Praia Brava fica apenas 4 quilômetros do centro da cidade, no final da Martim de Sá. Então é nessa trilha que a gente vai chegar numa praia espetacular e tem surpresa para você, porque a produção aprontou comigo. Bora lá? Vambora, Brasil! Bom, pessoal, até esse ponto da trilha são 15 minutos de caminhada, tranquilo. E é o último ponto que a gente consegue observar a praia de cima. Mais 5 minutinhos de caminhada, a gente está na praia, que é a praia preferida dos surfistas em Caraguá, por conta das ondalações. Chegamos aqui na Praia Brava e você acha que a aventura não começou? Só foi a trilha. Agora o que a gente vai fazer aqui, Marcelo? Bom, a gente vai falar com o professor de surf agora, o Luciano, e o Abel vai fazer uma tentativa de surf aqui. Vamos ver se ele vai se salvar aqui nessa praia hoje. Bom dia, Luciano, tudo bem? Bom dia, tudo. Luciano, eu queria, pra gente começar essa matéria, saber o seguinte, há quanto tempo você surfa e você dá aulas aqui em Caraguatatuba? Você dá aulas só para os moradores ou para os turistas também? Eu surfo há mais de 30 anos, 31 anos mais ou menos que eu pratico surf e dou aula de surf há mais de 20 anos. E eu dou aula para turistas e para a população local. A gente tem um trabalho que se chama Surf e Sup para Todos, que é da Secretaria de Esportes, né? O secretário Nivaldo Alves que dá todo o apoio para a gente lá na secretaria. E aos finais de semana, né? Os turistas que agendam aulas particulares comigo, eu ministro aulas para eles também. Bom, eu nunca surfei. Então agora eu vou pegar as dicas aqui com ele e vamos tentar entrar no mar e surfar hoje. Aqui no Muito Mais. Valeu! Tomei três caldas. A praia é sensacional. A água está uma delícia. O professor assumiu a prância, então vendo as imagens, está aí. Para mim não dá. Para mim não dá. Ele explicou hoje que o mar está bem vestido, está com ondas altas. Então aqui é uma praia para realmente que a gente já é surfista começar. Tentei. Tem imagens engraçadíssimas aí. A gente volta para o estúdio ao vivo, direto de Caragua da Pupa. Valeu! Tomei muito caldo nessa matéria, viu minha gente? Ainda bem que eu vou comer pizza hoje aqui para valer a pena. Chefe, em que parte nós estamos aí? Nós vamos para a montagem agora? Já fechei com a parte do peixe, então agora é só a finalização, que é o catupiry. Certo. Olha a experiência dele, hein gente? Depois do catupiry. Só agora o parmesão um pouquinho. Legal. Orégano. Bacana. Finalizar com o gergelim. Adoro o gergelim, viu chefe? Você aceitou muito nessa massa. Eu aceitou. Acabou, finalizado. Aqui já foi. Agora é forno. Legal. Vamos para o forno então. Na volta aqui no Muito Mais, a pizza pronta. Ainda tem a Giana trazendo os destaques do Bande Cidade 2ª edição. E tem a sua participação pelas redes sociais. Facebook.com.br muito mais band. No Instagram, arroba muito mais band. E claro, minha gente. Tem também as receitas no Facebook do Cozinha com o Brasil. Oficial, tá certo? A gente volta já direto de Caraguatatuba. Não sai daí. Nós estamos aqui na telinha da Band. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.